Boa tarde a todos e todas, eu quero primeiramente agradecer a Deus. E havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado, decano dessa casa, deputado Luiz Paulo, para que faça a leitura da ata anterior. Senhor presidente, eu achei que vossa excelência devia chamar o deputado Carlinhos do BNH, porque a beca que ele está hoje é impecável. Com muito respeito ao meu amigo, companheiro da minha turma de polícia, mas vossa excelência aqui é o cara, não é, chefe? Com muito respeito ao meu amigo, à minha pessoa também, mas até o decano aqui nessa casa. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 11ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas. Líder e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Convido o deputado, meu amigo, meu parceiro, policial militar, que está numa beca, como muito bem colocou, o nosso decano Luiz Paulo, deputado Carlinhos BNH. Olha só, cara, veio até de azul em homenagem à nossa briosa. Boa tarde, presidente Marcelo Dino, uma honra usar essa plenária aqui com vossa excelência presidindo. recebeu o elogio do nosso decano, deputado Luiz Paulo. Já a gente já começa o dia com bastante energia e feliz, né? Obrigado. Vamos tratar de um assunto, presidente, muito delicado, um assunto que vem assolando todos os servidores públicos, e a gente é muito cobrado sobre isso. Iniciar falando sobre a recomposição salarial, que quem vai dominar muito esse assunto aqui que vai falar, o deputado Luiz Paulo entende muito, mas deixar bem claro aqui que o governo do Estado, ele deve 6,5% da recomposição do ano passado, e mais 6,5% desse ano. O governador Cláudio Castro, ele tem ciência dessa dívida. Ninguém aqui fala que o governador não sabe dessa dívida ou deixa de cobrar isso. Até porque, Dino, eu também sou servidor. Eu também vou receber. Nós. Nós vamos receber. Então, ninguém aqui deixa de cobrar isso. Mas a gente aqui também vive a realidade do Estado. A gente entende o tamanho do rombo que está no Estado, de 8,5 bilhões. Nós sofremos hoje com um problema com a União, que é a dívida do Estado que tem que ser renegociada. Por isso que eu sempre falo que é hora de não ter lado. Todas as bancadas que representam o Rio de Janeiro, tanto esquerda ou direita, tem que se reunir lá em Brasília, ir até o presidente e falar que precisa ter essa sensibilidade de renegociar essa dívida para que o Estado possa avançar. Porque hoje o Estado, na situação que está, o governador não consegue pagar, e ele fala isso o tempo inteiro, todo mundo assiste ele falar isso, que precisa ter essa negociação, precisa ter essa conversa. Então, não é que os deputados não querem cobrar, não é que a gente não quer falar, é porque a gente está vivendo o dia a dia, e vendo a dificuldade que o governo do Estado está. Agora, a partir do momento que consegue renegociar essa dívida, aí sim, o governo do Estado, o governador Cláudio Castro, tem que pagar esse valor, porque isso é um direito adquirido do servidor. Isso é um direito do servidor. A gente aqui que vai dar esse direito, nós já é adquirido por eles, nós que somos servidores. Então, eu quero deixar bem claro aqui, que sobre a recomposição salarial, todos nós estamos cientes, todos nós queremos que seja paga. Mas nós precisamos entender esse momento do Estado, e torcer para que tenha essa união dos deputados da bancada federal do Estado do Rio de Janeiro para ter esse diálogo com o governo federal para resolver esse problema. Está na hora da gente deixar de continuar essa política do ódio. Política do ódio que faz com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Esquecer o lado. Esquecer se foi o ex-presidente, se foi o presidente atual. Esquecer isso. E entender que se não tiver esse diálogo, o que é que vai acontecer, presidente? O Rio de Janeiro vai quebrar. Não só o Rio de Janeiro, mas todos os Estados que estão precisando renegociar a dívida. Então, para deixar bem claro aqui para o servidor, que ninguém aqui está se furtando, está se escondendo de discutir isso. A gente discute isso o tempo inteiro. Mas a gente precisa da ajuda da União para que o Estado possa sair desse momento muito difícil. Então, é só para esclarecer sobre 6,5% do ano passado e desse ano, que o governador Claudio Castro tem ciência disso. Tem ciência que essa dívida tem que ser paga. Então, a gente precisa ajudar e se unir, como teve uma reunião ontem no Palácio, para falar sobre isso. Se unir para poder chegar no diálogo com o governo federal e conseguir tirar o Estado dessa situação e resolver o problema. Então, ninguém aqui está fugindo do problema. Pelo contrário. Estão buscando a solução através do diálogo. Agora, uma coisa muito importante, presidente Marcelo Dino, Vossa Excelência, que é policial militar, é uma coisa que me tira muito o sono. Ainda mais, a gente participa de vários grupos da Polícia Militar. Eu tenho 23 anos de polícia, fazer 24 anos. 17 anos foram inativa. Então, ninguém melhor para lutar pela classe do que a gente que já vestiu a própria farda, que somos sangue azul. Então, eu quero deixar bem claro aqui para os policiais que a gente aqui, tudo o que for a favor da Polícia Militar, o nosso voto vai ser sempre favorável, a gente vai sempre estar lutando. Mas eu não vou usar essa tribuna aqui, presidente Marcelo Dino, nunca para fazer mímico ou mentir para a minha classe. Eu não vou. Eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo a indicação parlamentar dizendo que o governador paga a grã. Eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo o PL, dizendo que o governador tem que pagar a grã. Imagina se todas as categorias do Estado do Rio de Janeiro representadas aqui nessa casa fizessem um PL ou uma indicação para que o governador desse aumento de salário e o governador aceitasse de um. Ele ia ter que aceitar de todos os outros. E outra coisa, isso gera custo para o Estado. Nós aqui não temos poder de fazer isso. Tem que ser bem claro. Aí, o que é que acontece? Muitos ficam fazendo mímica no plenário, muitas ficam fazendo mímica em Brasília, dizendo que está lutando para o governador pagar a grã, que é o direito. Eu entendo a paridade. Vou ler o que diz a grã aqui, ó. Ó, o próprio nome já diz tudo. Gratificação de Risco de Atividade Militar. A lei número 9.537 de 29 de dezembro de 2021 estabeleceu no artigo 19-A a grã especificando o seguinte. É e é devido ao militar do Estado em virtude da peculiaridade inerente à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade. Então, tira aquele, aquela discussão seguinte. Não, quer dizer que eu sou reformado, eu não tenho o direito? Eu não arrisco a minha vida? Claro que tem. Porque o reformado também não deixa de ser policial. Então, essa discussão, não, dá para que andar ativa. Isso não existe, essa discussão. E eu conversei isso com o governador Claudio Castro e falei isso para ele. Que essa discussão está fora. Essa discussão. A discussão é o seguinte. Qual foi o direcionamento dessa grã, dessa gratificação? Eu sou porque deu. E o governador falou o seguinte. Carlin, eu já conversei com todos os deputados que vêm falar comigo sobre a grã. E a explicação que eu dou é a mesma. E todos sabem. Mas muitos sabem e vêm aqui fazer mímica. Eu nunca usei isso aqui para falar de grã. Porque a gente precisa ter uma definição do que o governador vai fazer para substituir até a grã. Dar uma melhorada que seja a paridade para o reformado. Porque o governador diz o seguinte, Carlin. Antigamente, quando o policial se reformava, ele levava um posto acima. Isso aí, na inatividade. Hoje, ele não leva mais. Então, ele criou essa gratificação para diminuir a perda do policial que está na ativa de hoje. Porque quando ele for para a reforma, ele perde a gratificação. Aí, quando o reformado debate a paridade, ele fala o seguinte, mas a diferença é grande. Hoje, tem um sargento, que é um subtenente, que está reformado. Eu entendo. Eu concordo. Eu ia ser beneficiado também. Eu quero que o governador faça isso. Mas eu tenho que entender o posicionamento que ele vem falando e passar a verdade para a tropa. Não ficar fazendo mímica aqui, contando mentira. Aí, eu falo, não, que quem é a bancada da polícia lá no Lutra? É história. Isso é mentira. Vem aqui para contar mentira para depois querer se beneficiar com o voto na rua. E eu não vou fazer isso, Dino. Eu vou perder o voto da tropa, mas não vou mentir para a minha tropa. Eu vou falar a verdade. Aí, o governador fala assim, a diferença é muito grande, a paridade. Mas a alegação do governador, mas o reformado, ele já levou um posto acima e ele vai ficar com esse posto acima até quando morrer. Agora, o que está na ativa, ele vai levar a grã até enquanto ele estiver na ativa. Que quando ele estiver na ativa, quando ele sair da ativa, ele não leva mais nada. Aí, o que acontece? Olha o que está acontecendo. Isso é o argumento. Agora, Carlinhos, você concorda que o inativo, que o reformado não tem que levar a grã? Eu quero que leve. Eu concordo que tem um diálogo para construir uma melhora de alguma forma, alguma gratificação para realmente ajudar o reformado. Porque eu sei que o salário é ruim. O salário é ruim. Eu fui reformar como terceiro sargento. Era para ir como segundo. O salário é ruim. Eu perdi a promoção. Por causa de um mês eu não saí segundo sargento. Por causa de um mês eu não saí segundo sargento. E eu perdi. E aí, acha que eu não quero? Claro que eu quero. Mas eu não posso chegar aqui e mentir. Agora, Carlinhos, o que você está brigando? Fui lá, me reuni com o governador, expliquei a dificuldade que o policial militar tem na situação da saúde. Eu fico ouvindo a tropa o tempo inteiro. Uma grande parte fala de plano de saúde. Fui no coronel Henrique e falei tem que fazer um estudo para saber se é melhor continuar com o hospital ou dar plano de saúde para a poliçada. Isso é responsabilidade do secretário. Ele tem que fazer isso. Os questionamentos, ele tem que responder e dar as respostas contra esses questionamentos sobre a saúde. Agora, se a gente tiver um plano de saúde, legal, é benefício, é melhor pagar. Agora, se não for, tem que construir hospitais em locais mais longe, distantes do centro. Por isso que eu fui lá, briguei, para construir-se um hospital, um HCPM, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Porque vai atender o pessoal que é do interior, Itatiaia, Rezende, a Baixada inteira, parte da Zona Oeste. E com isso, o que vai melhorar? Além de melhorar o atendimento para o servidor, que é o policial militar, vai diminuir também o fluxo da saúde do Estado, porque muitos parentes, esposa e filha de policial, não utilizam a rede da polícia, o HCPM, que é longe, e acabam utilizando o hospital público da cidade. Eu briguei por isso, entreguei tudo. Até a topografia, eu fui atrás do local. Fui em Brasília para ver o terreno. O terreno está lá. Responsabilidade do Estado. É só chegar lá e o de tudo. Domingo, eu estava com o governador e falei com ele, do hospital. inclusive o recurso, a verba, já está no fundo da PM, no FUSPOM. É só ter o projeto. Essa semana eu vou lá no comandante-geral de novo e perguntar do projeto se está montado para iniciar essa obra porque já tem o dinheiro. Já tem o dinheiro. Agora vai construir o batalhão de Nova Iguaçu para ajudar mais a Baixada? Isso aí já é outra discussão. Mas é um hospital que vai atender todo o servidor. Todo o servidor, todo o policial militar vai atender. Então essa é uma briga que é verdadeira. Agora, Dino, com todo o respeito, eu não posso admitir que as pessoas ficam utilizando esse trampolim, essa dificuldade da tropa para fazer trampolim político. Porque, olha só, se quer cobrar, eu vou convocar aqui a bancada, que eles falam a bancada da bala, né? A gente é a bancada da segurança pública. A gente não é a bancada da bala, a bancada da segurança pública. Eu vou cobrar quem é a bancada da segurança pública lá em Brasília que em vez de ficar fazendo essa mímica gritando, falando que o governador não faz isso, faz aquilo. Vai lá e cobra lá a PDF 635. Vai lá e cobra. Vai lá e cobra o Lula lá, o presidente, a renegociar dívida com o Estado. Faz essa parte. Faz isso. Vai lá e cobra o ministro de vir aqui na favela entrar sem escolta nenhuma e sair tranquilo. Usa a tribuna lá, usa o plenário lá e critica. Não faz isso. Não faz isso. Mas por quê? Mas eu posso fazer aqui no governo do Estado porque aqui no governo do Estado eu estou tranquilo. Lá em Brasília eu não posso fazer. Por quê? Tem que fazer essa pergunta. Agora, querer usar, discursar para querer colocar a gente numa situação difícil com a tropa e dizer que a gente não luta, isso é mímica. eu não vou usar esse plenário aqui, presidente, para contar mentira. Eu não vou usar esse plenário aqui para ficar iludindo a minha tropa. Até porque eu sou sangue azul de verdade. Eu reconheço o sofrimento que a tropa tem na rua. Eu reconheço que a gente ganhou um salário. Agora melhorou o nosso salário, mas poderia ser melhor porque nós arriscamos a nossa vida. Reconheço que a polícia, vamos dizer, a policial de Brasília ganha muito mais do que o policial do Rio e nós corremos muito mais risco. Reconheço que o reformado mesmo o reformado mesmo na inatividade. ele corre risco de vida o tempo inteiro e nós somos polícia 24 horas. Reconheço que o governo do estado tem que tratar o sequelado com mais atenção, com mais carinho ainda. Eu reconheço isso. Tudo isso. E nós brigamos por isso aqui, Dino. Nós brigamos o tempo todo por isso aqui. Agora eu não vou usar isso aqui para fazer mímica. Então os grupos de WhatsApp ficam assim, Carlinho, hoje vai ter um projeto lá na Alerj, preciso da sua atinatura que é o negócio da grã. Para de cair nessa mímica. Isso é mímica, gente. Eu não vou fazer mímica com vocês, não. Adianta alguma coisa eu fazer uma indicação aqui para o governador pagar a grã, um projeto de lei para o governador. É mímica, é mentira. Então não adianta ficar me pedindo para assinar uma coisa que não vai beneficiar a gente, que não vai sair do nada. Aí tem deputado, Dino, que usa essa tribuna aqui, que quando a gente vai voltar aqui uma medalha tiradente para um policial militar, o deputado vota contra. Ele vota contra. Aí ele sobe aqui dizendo que está protocolando um documento para que o governo do estado pague a grã. Ou se o cara vota contra uma medalha tiradente, como é que ele vai votar a favor de aumento para a polícia? Isso é mentira. Então, gente, eu quero deixar um recado aqui para a tropa. Carlinhos não vai mentir para vocês. Meu gabinete está aberto lá, se quiser trazer a comissão para vir falar comigo, eu vou sentar com vocês, vou conversar, vou orientar, vou dizer como é que está. Não tem mentira. Se eu tiver que ser reeleito e tiver que mentir para ser reeleito, eu vou perder a eleição. Eu não vou mentir. Eu vou falar a verdade. E isso é a verdade. Então, eu vou finalizar a minha fala aqui, presidente, dizendo uma coisa. Deputados federais, botem a cara com o governo federal, esqueça o lado, o de esquerda e o de direita, e vai lá conversar para renegociar a dívida do Estado. Porque se não fizer isso, o governo do Estado não vai ter condição de pagar os compromissos. Não é só de aumento, não. É os compromissos do governo do Estado com a população do nosso Estado. E vocês, policiais, não acreditem na mentira, nessas mímicas. Isso tudo é mímica para ficar ganhando like e ganhando seguidores. se vocês quiserem falar comigo, o gabinete está aberto. E o Carlinho não vai mentir para vocês para ganhar voto. Porque eu sou sangue azul de verdade. Eu sou polícia militar do Estado de Janeiro e sou da segurança pública e faço parte da comissão de segurança pública dessa casa. E essa semana nós vamos estar se reunindo com a comissão mista, para estar cobrando que foi o que nós fizemos andar nesse governo foi a comissão mista. Eles já estão com vários pareceres prontos. Eu falei com o presidente da comissão mista hoje. Estão com vários pareceres. A gente precisa, vamos conversar com ele, a comissão de segurança, vamos chamar ele para entender como é que estão os processos para a reintegração dos policiais que foram expulsos injustamente. Isso é verdade. Não é mímica, não é mentira. Então, não acredite em mímica, não acredite em mentira. Presente, obrigado e uma boa tarde. Presidiu o nobre deputado para presidir a sessão aqui para que eu possa usar a tribuna. Próximo orador escrito, nobre deputado, Marcelo Dino. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem. Dê da honra, agradecer a Deus essa oportunidade de poder estar aqui representando o nosso Estado. Eu tenho uma série de coisas para falar aqui, presidente, mas eu vou, nós estávamos conversando, e eu vou pegar essa linha junto com vossa excelência falando da nossa corporação. Corporação que eu respeito, que eu tenho orgulho, desde vereador, de falar que pertenço a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sou soldado da polícia, e quando eu entrei como vereador, falei que ia tentar ajudar o máximo a minha corporação. Mas o vereador, muito pouco, pode tentar ajudar, até porque eu não, fica mais na questão do Estado. mas quando eu entrei aqui como deputado em 2019, fiz questão de fazer o mesmo discurso, presidente, que fiz quando eu entrei como vereador. Queria lutar, ia batalhar, pela nossa corporação. Eu sou um parlamentar que eu tenho a tranquilidade, deputado Luiz Paulo, decano dessa casa, tive o prazer, no mandato passado, de ombrear com vossa excelência, aqui, lutar pelos servidores, de segurança pública, e eu estive aqui guerreando, lutando, e não tem ninguém que possa falar qualquer coisa do deputado estadual Marcelo Dino com relação à segurança pública, nem qualquer outro assunto. Pois, aquilo que eu prometi, de forma especial, falando da minha corporação, a polícia militar que se estende ao bombeiro, porque os dois ali estão praticamente juntos, não podem falar nada de qualquer desvio, de qualquer voto, de qualquer representação aqui nessa casa, ou no Tiradentes, de onde nós viemos. Eu tenho orgulho de falar que nós tínhamos o terceiro pior salário do Brasil, nobre deputado do BNH, terceiro pior. E eu me lembro que nós lutamos aqui e nós conseguimos passar para o terceiro melhor salário, ou segundo melhor salário do Brasil. Me falhou aqui agora. E aí, senhor presidente, eu digo que foram lutas, batalhas, e uma coisa me chama muita atenção, eu sei que vossa excelência tem sido atacado diversas vezes por veteranos, como nós. Vossa excelência é veterano, como eu também. Mas, infelizmente, essas pessoas estão sendo guiadas por pessoas que não têm escrúpulos e respeito aos nossos companheiros da ativa também, que são guerreiros hoje que estão no fronte onde nós estivemos no passado. E aí, eu quero lembrar, refrescar a mente, gostaria que vocês replicassem isso para os veteranos, que eu me lembro, meu decano, que ali, naquele microfone, quando veio a 9-5-3-7, e eu era presidente da comissão de emendas e vetos, e eu dei pela derrubada dos vetos do executivo. O senhor lembra disso? Mas o plenário é soberano, o plenário decide. E ali, estava Carlin, uma das cláusulas que existiam, vamos dizer assim, dentro desse contrato, que era exatamente para que o veterano pudesse fazer a escolha. Ou ele, certo, meu decano? Ou ele escolher a inatividade, a grã, ou ele escolheria o auxílio e inatividade e o posto acima. Mas, veio o entendimento do executivo e derrubou. Mas eu, como parlamentar, dei pela derrubada do veto. Só que o plenário é soberano. E hoje eu sou atacado como traidor da tropa. O que é ser traidor? A gente tem limitações aqui. Como vossa excelência tem limitação, mas eu gostaria que essas pessoas que sempre nos julgam e pegam pessoas que eles querem, que eles induzem um pensamento errado, viessem aqui no gabinete, vamos discutir sobre isso. Integralidade, paridade, é importante, vamos discutir. Mas eu quero deixar aqui o artigo 112 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa, ó, preste atenção, por favor, são iniciativa privativa do governador do Estado as leis que, olha aqui, nobre deputado, aí a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autarquia do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração. E aí, nobre deputado, vou agora direcionar principalmente ao nosso decano, o que nós podemos fazer? Podemos fazer algumas indicações, podemos fazer alguns projetos de leis autorizativos, que aí eu chamo a atenção que aqui eu fiz uma indicação para provocar o Executivo a questão do CFS 9298, que foram preteridos, pois estudaram, fizeram por, tiveram seu mérito, avançaram e foram preteridos. E eu expliquei diversas vezes, BNH, que não era simplesmente um projeto de lei autorizativo, foi o que fizeram posterior à minha pessoa. E eu falei, não vai adiantar, eu me lembro que eles ficavam me ligando todo o tempo, eu falei, é uma questão muito mais política do que qualquer outra coisa. foi aprovado, batalhei, pedi aos deputados, todos me apoiaram, mas é que não aconteceu. E aí, vem exatamente o que o deputado Benegar me antecedeu e falou. Ficam nos atacando, mas infelizmente as pessoas estão sendo teleguiadas, estão sendo direcionadas para nos atacar, pois essas pessoas, pode ter certeza, essas pessoas não quer o bem de vocês. eu estive Benegar, eu estive no TCE para nós falarmos sobre a grã e o que eu pude ver é um companheiro nosso tentando atacar quem ganhou a grã. Amigo, quem ganhou a grã, deixa eles com a grã, vamos lutar por quem não tem a grã ainda, que somos nós, veteranos. E como muito bem colocou o meu amigo aqui, eu não quero aumento, eu não sou o deputado, eu estou o deputado, eu sou o policial, eu levo o meu salário até o fim da minha vida, agora, eu não vou ter o salário de deputado o resto da minha vida, como fiquei 14 dias sem salário de deputado, e aí sou atacado, ele não quer fazer, ele é traidor, não sou traidor, eu sou um cara que falou a verdade. Vem lá com o pessoal CFS 9298, como eu falei para eles, não vou enganar vocês, e como bem falou meu amigo, nós não estamos aqui para enganar e jogar para a galera. O que fazem muitas das vezes aqui nessa tribuna, com vocês, que lutaram, que batalharam, sequelados, vitimados, viúvas, contam história para vocês. Aqui tem a verdade, aqui tem a seriedade com cada um dos senhores e das senhoras. E eu tenho orgulho de dizer que eu lutei sim pelas viúvas, eu briguei sim, eu fui lá e botei a cara, fui lá, fui no movimento e graças a Deus voltaram, sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidade. Os nossos colegas, homens e mulheres que tombaram, deixaram filhos, deixaram viúvas, e é o nosso dever, nós não falamos que somos irmãos? Se nós somos irmãos, então nós temos que cuidar dos nossos sobrinhos, temos que cuidar das nossas cunhadas e não fazer como eles vêm fazendo. Não, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de consideração com os nossos irmãos que tombaram. Estamos lutando pelos vitimados, sequelados, que não têm uma vida normal como a nossa. Mas não deixe de lutar, não deixe de lutar por nós, veteranos. E por isso, fui lá no TCE, só não compactuei e não gostei do que, infelizmente, um QA falou. É inadmissível quando uma pessoa quer arrebentar o outro BNH para tentar avançar. Não, tenho certeza que o gabinete do BNH está aberto como o meu está aberto. Mas eu nunca vi esses caras aqui querendo debater com a gente. Eu nunca vi eles aqui trazer ideias para a gente. E já não é a primeira vez que eu uso essa tribuna, uso minhas redes sociais para poder falar isso. E aí o que eles querem? Que a gente jogue para a galera? Sabemos jogar também. Mas não vou fazer isso. Porque aqui tem um cara que sabe por onde passou. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E já que eu passei por ali, eu quero dizer... Espera essa camisa aí, por favor. Eu quero dizer que eu estarei aqui sempre lutando por vocês. E muito bem colocado aqui pelo meu amigo BNH, a questão da reposição. E aí nós precisamos, daqui a pouco o nosso decano Luiz Paulo vai dar uma aula aqui, porque é um cara estudioso na matéria, conhecedor, e que pode falar com grande propriedade, mas eu venho batendo isso há muito tempo, que é a questão do Pacto Federativo. Está na hora dos deputados federais, está na hora dos senadores, trazer essa responsabilidade e mudar essa história. Tirar o Rio de Janeiro de uma colônia, colônia de exploração, como o Brasil foi de Portugal. Mas, infelizmente, os políticos muitas das vezes prometem, mas não praticam e não fazem. E é a hora de vir trazer isso à tona, essa discussão, e começar a guerrear, como o nosso decano falou, ingressar no Supremo para que possa haver essa discussão e o Congresso tomar essa decisão. E assim nós vamos mudar essa história para que realmente a reposição seja dada de 6,5 em 2022, de 23 e de 24. Que eu também vou ser beneficiado. E aí eles falam que nós não queremos aumento. Quem não quer aumento? Quem não quer? E é esse que eu vou levar para o resto da minha vida. E, senhor presidente, eu quero aqui externar a minha solidariedade, fazer questão de botar aqui, dar um zoom aqui para mim, todas as profissões que eu participei, que eu estive. Eu sempre guerrei muito. Como eu disse, eu já fui camelô, já fui taxista, já fui caminhoneiro. Eu já usei essa tribuna aqui falando da minha indignação com o atual governador, o atual prefeito, Eduardo Paes, que infelizmente, tenho certeza de sua cúpula lá, fez uma restrição à circulação de caminhões na Avenida Brasil. E eu fiz questão de, no movimento deles, me colocar à disposição, porque, como eu discursei aqui, falando sobre a questão da polícia civil, eu quero chegar aqui e poder também defender uma classe que eu respeito muito e que movimenta o nosso Brasil, que são os caminhoneiros. E restringir hoje a circulação desses homens e mulheres, que hoje a mulher também está ali na boleia, guerreando, isso traz um prejuízo muito grande para a economia e principalmente para os caminhoneiros, que sempre são aqueles massacrados. E quando eu estava vindo para cá, eu fiz questão de ligar para eles para saber qual foi a definição que foi dada na reunião com o prefeito. Foi suspenso, acho que tem uma reunião agora, quinta-feira que vem, e eu espero que o prefeito se coloque no lugar deles, porque eles vêm, tem uma restrição já na ponte Rio-Niterói e agora também na Brasil. E um deles até me colocou, poxa, duas faixas para o BRT e por que não uma, já que não vão ultrapassar. É uma realidade e que nós temos que viver. E aí até falou que o prefeito, pô, não, realmente vamos ver, eu espero, prefeito, que o senhor olhe para esses homens que tem aumento de diesel e até conversando com ele, falei, pô, o diesel é muito mais barato que a gasolina. Ele falou, não, não é não. Falei, era assim, rapaz, eu me lembro quando o caminhoneiro, o diesel era muito barato, ele falou, não, mas quantos quilômetros faz um caminhão e um carro com o seu combustível? Ou gasolina do carro ou óleo, por esse lado então o óleo diesel ficou absurdamente maior porque um caminhão faz uma média de dois, três quilômetros por litro. Então, prefeito, por favor, se o senhor puder rever essa situação, dialogar com eles como o senhor fez, pedindo, entrou pedindo desculpa, nobre, atitude, mas não somente a desculpa, mas com ação. E eu quero aqui, senhor presidente, também agradecer, agradecer ao nosso governador que pela primeira vez que eu saiba, estou tendo ali em Duque de Caxias uma máquina anfíbria, ou seja, uma máquina que ela entra no rio e ela consegue acesso onde muitas vezes a long hit ou uma escavadeira ou uma dragline não consegue chegar. Nós estamos no verão, continuamos ali trabalhando e hoje, para honra e glória de Deus e através do nosso mandado da nossa guerra, o pilar que foi muito sacrificado há 14 anos atrás e mais uma vez agora nessas chuvas de verão as pessoas perderam todos os seus pertences, viram a minha luta, a minha batalha dentro da água, literalmente, guerreando, lutando, ajudando a população, mas hoje uma realidade que era o meu sonho desde vereador levar uma máquina como essa, que realmente faz a diferença, vai aonde as outras não podem ir e fazendo uma dragagem como tem que ser feita. Mas quero dizer que tenho conversado com o governador, vou ao novo secretário agora de meio ambiente, onde eu agradeço ao ex-secretário Tiago Pompulha, grande amigo, mas pedi-la ao Rossi, todas as obras necessárias, elevar o DIC, que é de suma importância, colocação das bombas e rever o sistema das comportas. E aí eu sei que com essa dragagem que nós estamos fazendo e todas essas ações, nós vamos sim conseguir mudar a história daquela região. E vamos continuar lutando todas as outras, toda Duque de Caxias, porque na realidade é o que nós precisamos. E para finalizar, seu presidente, sei que só tem mais um inscrito aqui, então posso falar, eu quero agradecer ao coronel Eric, comandante do 15º Batalhão. Como todos sabem aqui, eu venho travando uma guerra muito forte com a milícia, com o tráfico e com a narcomilícia. Meu mandato tem sido pautado nessa questão. E eu não vou abrir mão e não vou baixar a minha cabeça. Enquanto eu estiver aqui com esse mandato, eu peço, deputado, DNH, todos os deputados da bancada da Segurança Pública e os demais deputados. Nós vimos há dias atrás o carro do Márcio Galberto pela segunda vez sendo alvejado. É a segunda vez. O meu já foi alvejado e tantos outros deputados aqui. E eu peço a vocês, se um dia vier a acontecer alguma coisa comigo, que os senhores continuem levantando essa bandeira. Que os senhores cobrem como a esquerda cobra a morte da Marielle, que não pode sair barato. Mas enquanto eu estiver aqui, eles não vão ter moleza. Começaram a botar na rede social que o deputado Marcelo Dino ia regar. Arregar? A resposta foi dada do Arrego. Fui até o 15º, conversei com o Coronel Eric, pedi para que o comandante de companhia fosse subir o morro comigo. E não baixei cabeça. Foi o comandante da segunda companhia, foi o GAT e foi a P2. E o recado foi dado. Não vai ter moleza. Enquanto eu estiver aqui, eu vou cobrar. eu vou cobrar. Eu vou estar aqui todas as vezes enquanto Deus me der essa oportunidade, eu vou estar cobrando. Porque quem está perdendo o espaço, nobre deputados, e quem nos assiste, é a população. A população não pode continuar sofrendo. E eu estou aqui, pronto, para enfrentar esses caras. Com muita dificuldade muitas das vezes. Eu sou humano como qualquer outra pessoa. Mas como hoje um pastor falou para mim, alguns têm uma missão, uma missão diferenciada, uma missão realmente que poucos têm a coragem de ir lá e executar. Mas eu tenho essa coragem, eu tenho essa fé, porque o meu escudo é o meu Deus. Enquanto eu estiver aqui, pode ter certeza de uma coisa, eu vou estar lutando por você e pela sua família. muito obrigado, Sr. Presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente do expediente inicial, deputado Carlinho do BNH, Sr. Vice-Presidente do expediente inicial, deputado Marcelo Dino, Srs. e Srs. telespectadores da TV Alerja, Sra. intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiro ponto, Sr. Presidente, eu queria me solidarizar com o ofício que a nobre deputada Marta Rocha, presidente da Comissão dos Servidores Públicos, fez, no dia 29 de fevereiro deste ano, ao excelentíssimo presidente e desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Ricardo Cardoso, solicitando, como presidente que o é da Comissão de Servidores Públicos, que ele pudesse se sensibilizar com o pleito dos concursados administrativos do último certame para que ele fosse prorrogado. Porque o concurso lá no TJ foi efetuado em 2021 e foi homologado em março de 22. E vence agora, dois anos depois, em março de 24, que é o mês que nós estamos. E o presidente do Tribunal de Justiça tem a hipótese de poder prolongá-lo por mais dois anos, até março de 26. Então, é um apelo que fazem os concursados do TJ, apelo que já foi acolhido por essa Casa, através do ofício da deputada Marta Rocha, que eu venho aqui e endossar, me solidarizar e dizer que é um pleito justíssimo, porque é uma prorrogação, isto é, dar ao chefe do Executivo, do chefe do Tribunal de Justiça, a possibilidade de ainda ter mais dois anos pela frente, possibilidade legal de chamar esses concursados. Então, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, tem muito em comum com o que falaram aqui os deputados Carlinho do BNH e Marcelo Dino. O Parlamento Fluminense aprovou em 2021, e eu sou coautor dessa lei, sou coautor, uma proposta que se pudesse fazer fazer a reposição salarial dos salários de todos os servidores públicos, ativos e inativos, de todos os poderes que ficaram congelados no período do primeiro regime de recuperação fiscal. Então, esta Casa aprovou a lei que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro para ter essa reposição entre setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021. E essa reposição foi calculada em cima da variação do IPCA, que é o indicador oficial que mede a inflação. À época, esse valor foi calculado, deputado Carlinhos do BNH, e foi calculado em 26,1%. O governador tinha que pagar até fevereiro de 2022 13,05% e que fosse extensivo a todos os poderes e todos os inativos e pensionistas. E assim ele o fez. Depois tinha que pagar a segunda parcela de 6,5% sobre os valores de setembro de 2017. Em fevereiro de 2013, o Poder Executivo não pagou, mas todos os outros poderes fizeram pagamento. Poder Judiciário, Ministério Público, a Defensoria, Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. depois tinha a terceira parcela. Tinha que ter sido paga até fevereiro de 2024. Novamente, todos os poderes pagaram com exceção do Poder Executivo. O que é que alegou o Poder Executivo? Que não tinha recursos para fazê-lo. do Poder Executivo. o chefe do Executivo é devedor de duas parcelas de recomposição salarial, não é aumento, aos servidores ativos e inativos do Poder Executivo. Alegação, não há dinheiro no caixa. a alegação. O regime de recuperação fiscal e o serviço da dívida faz com que o Estado cada vez fique mais no garrote-vil. Garrote-vil é aquele gargalo que se bota no pescoço e se mata sufocando a vítima. Ela é uma punição criminosa da Idade Média. Bom, o governador no dia de ontem fez um reunião no Palácio Laranjeiras e convidou toda a bancada federal. Lá estiveram 19 deputados federais e um senador. de um total de três senadores e 46 deputados federais. E esta Casa Legislativa por decisão do presidente Bacelar se fez representar pelos deputados Rodrigo Amorim, doutor Serginho e esse que vos fala. E qual era o tema desta reunião? Regime de Recuperação Fiscal e Dívida dos Estados com a União. Queria lembrar as vossas excelências que esta Casa no ano de 2022 fez uma CPI sobre o tema Dívida do Estado com a União que eu tive a honra de presidir e teve como relator o deputado Rodrigo Amorim. Deputada Marta Rocha acompanhou isso muito de perto. E esta CPI em 22 apontou algumas coisas claras como água. Um, que se a gente voltar a 97,98 com esse garrote viu que a União impôs aos Estados brasileiros e ao Rio de Janeiro em particular com o regime de recuperação fiscal, essa dívida já está mais do que paga e mantida as condições atuais, isto é, ela sofrer o reajuste pelo IPCA mais juros nominais reais de 4% ao ano mais uma famosa CAM que é coeficiente de atualização monetária, essa dívida é impagável. O Estado vai escolher que ano ele quebra, se o ano de 25 ou o ano de 26. Então, não tem outra saída para o Estado do Rio de Janeiro, nem para Minas Gerais, nem para o Rio Grande do Sul, nem para Goiás e para outras unidades da federação que estão muito próximas de ficarem viáveis, que renegociar esse serviço da dívida. Nesta manhã de hoje, ao meio-dia, deputado Carlinhos do BNH, recebi cinco representantes do movimento dos funcionários públicos intitulado FOSPERGE, que é um movimento unificado dos servidores públicos, porque eles vão fazer uma manifestação amanhã exatamente cobrando o pagamento das duas parcelas, visto que todos os poderes pagaram e só o Executivo não fez. É claro que eu entendo que nós estamos num momento de grave dificuldade, mas, no mínimo, o que o governo pode fazer, através da Casa Civil, ou da Secretaria de Governo, ou da Secretaria de Planejamento, é receber um pequeno coletivo e abrir uma conversa transparente e clara, porque conversar, dialogar, botar cartas nas mesas, não faz mal a ninguém. Isso faz parte do jogo político democrático, porque tem que se mostrar a realidade que vivemos e o que é possível fazer. E foi exatamente essa questão que nós discutimos profundamente ontem, nesse café da manhã, que não foi na café da manhã, foi uma reunião, começou nove e meia e acabou meio dia e meio, não foi café da manhã, foi uma reunião muito profunda. Primeiro, a União não é banco, a União não pode cobrar juros dos Estados, porque a União não pode enriquecer com o empobrecimento dos Estados, porque está perdendo a população fluminense, no caso do Rio de Janeiro, e a população brasileira como um todo. Aí a União vai dizer o seguinte, mas os juros que eu cobro, é o Congresso Nacional que definiu através de lei complementar. Isto é verdade? Também é o é. A mensagem foi da União e o Congresso Nacional aprovou. A lei complementar 148 de 2014 é a que definiu que os juros são IPCA mais 4% ao ano. Sabe quem negociou essa dívida para mudar de GPDI mais 6% ao ano para IPCA mais 4%, que é evidentemente menor? Um dos grandes negociadores foi o prefeito de São Paulo, hoje ministro da Economia, o prefeito Haddad. Então ele conhece bem esse tema, porque ele salvou São Paulo à época e indiretamente ajudou também a cidade do Rio de Janeiro, deputada Marta Rocha. Ora, então esta é uma tarefa, e os senhores falaram muito bem, que compete ao Congresso Nacional, porque quem quebrou o regime de recuperação fiscal primeiro foi a União, quando através das leis complementares 192 e 194, reduziu a alíquota do ICMS de 30%, que era em combustíveis, energia e telecomunicações, e reduziu para 18%. Isso nos levou a ter uma perda anual de 8,5 bilhões de reais, que por acaso, ou não, deputado Carlinhos Beneghal, o senhor falou aqui esse número, é o rombo do orçamento de 2024. O que é o rombo do orçamento? A despesa ser maior que a receita em 8,5 bilhões de reais. E a União, em não satisfeito, função de um relatório do Conselho de Supervisão Fiscal, que é um triunvirato, que acha que manda mais que governador, que os parlamentos, recomendou que o Rio de Janeiro fosse punido, porque arranhou o regime de recuperação fiscal. E essa punição é da ordem de 30 pontos percentuais. A dívida que a gente tem que pagar esse ano é de 6,9 bilhões, 2,3 de principal e 4,6 de juros. Chama-se encargos da dívida. Com essa punição que foi publicada em 28 de dezembro, nós vamos pagar cerca de 9 bilhões, se ela não for revista. Então, é claro e evidente que a decisão está na mão do Congresso Nacional. Até porque a União é obrigada a mandar uma mensagem de um novo regime, que foi ela que quebrou. E, quando estou falando da União, não estou falando do governo XYZ, porque essa apropriação indevida que a União faz dos recursos dos Estados, ela vem desde 1997. Passou por governos do PSDB, do PMDB, do PT, do PL, passou por multifacetados partidos políticos. E essa é uma questão que nos une, e o senhor disse bem, independente de partido político, porque é uma questão de Estado, é uma questão de soberania, é uma questão do pacto federativo. Estamos todos no mesmo barco, do mesmo lado, porque sem serviço público, sem servidor público, remunerado, justamente remunerado e qualificado, não tem política pública. Como é que a gente pode melhorar as políticas públicas de segurança, de saúde, de educação, se você não tiver as receitas devidas? Então, essa luta de todos, e volto a dizer, agora mais do que nunca, são os senhores deputados federais e senhores senadores que têm que comandar essa batalha, evidentemente, se for necessário, empurrados pelo governador, empurrados pelo governador do Estado, pelo parlamento fluminense e pelo conjunto do funcionalismo público. Então, achei oportuna a fala dos senhores, porque, conselho da parte, perfeitamente, é para o Marcelo Dian. Eu quero dizer que sou solidário ao senhor e todos os editados que lutam aí para essa galera e queijoada exatamente a provocação do concurso público, acho muito importante hoje. Vocês chegarem agora, mas o nosso decano já tinha falado aqui e é importante que cada parlamentar vem aqui, se pronuncie a favor deles para que realmente possa ser feita essa justiça e que, na realidade, hoje é um déficit muito grande e necessita. Então, quero externar aqui a minha solidariedade a todos vocês, a nova decana e a deputada. Obrigado, senhor presidente. Concluindo, senhor presidente, deputada Marta Rocha está aqui em plenário. Eu abri o meu discurso citando o ofício da deputada Marta Rocha de 29 de fevereiro de 2024 ao presidente do Tribunal de Justiça, doutor Rodrigo, Ricardo Cardoso, no sentido de prorrogar o concurso público do TJ até março de 2026. E isso tem que acontecer agora, esse mês, para que a esperança continue a reinar nos corações dos concursados e por ser uma necessidade imperiosa do próprio Tribunal de Justiça. muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.